O que quer é esse aí, tá ligado então? Faz barulho aí, tá ligado aí Dê baquinha, é nóis Vai sentar Não, é isso aí Aê Mandoleiro, valeu Subconsciente, meus parceiros O que sempre tem um estilo E tem essa luz que elas percam E os rios que ela quer É passando que eu não vou Eu vou pra agilizar Eu vou pra agilizar Vem direitos, senão depois Não se concluem que a vida Podia é foda e os bandidos Imagina essa luz com essa liga vida Toda vez tem agilidade E a mamãe chega junto Mentira o mundo tá agilizado E no comando da função Desculpa, elas que é black Chacó e chacó Com a barulho corre, gosto de ter meu dinheiro Para o trabalho longe, se adianta Mas tem tudo bem, elas tem jeito Mais tarde se assinam Mas tem pressa que a preta Te sacanhar Falando com o F9 quer patrocinar Passar ainda não, então olha A maldade de morar Hoje tem trevo, naquele jeito Liga a suíca, lá estrema O mandoneiro, pepe e aero E sempre tem valer E as minhas vidas tão altas Deve o respeito Subconsciente e tem uma função Tem gente que no comando Fala com santo Acho que chega E até Fala com a barulha Nandão Cá Hambade Professor Fala com santo Carate Pela salsão, vamos atirizar Do lado da dominha Que tem essa amiga em si Fá, tá chamando Eu quero essa dona, ela é mais Eu me timo com um brinde, ela é de mar pra cama O pé é quem planta, o pé é quem chanta Eu quero essa dona, com forma de visitar Não sabe quais são os bairros de anarcos Que nosso tá ligado, que a dona tá te ligado Sabe essa minha, que sei o papo que tem Se liga aí, tudo eu vou te Passa o segredo, eu vou te ver Se o meu cabelo tem também as patatas Não era um bom, saio Abre esse cara, passa a minha luta Que os meus olhos tão sensíveis Ao cair essas camas Que me importe, vendo na favela Os paixão na visão A gente estando fora do que Aquele não, se liga em tua puta Eu sou todo convidado Faça o seu serviço, mas afeta O meu saco não mal, tira coisinhas O meu saco não mal, tira coisinhas Eu sou todo convidado A gente estando fora do que Eu sou todo convidado O meu saco não mal, tira coisinhas Eu sou todo convidado O meu saco não mal, tira coisinhas O meu saco não mal, tira coisinhas Eu sou todo convidado Pra fazer o seu rumo Alguém ai, tudo eu quero É que o meu saco não mal, tira coisinhas Corpo um os caras, eu vou te ver O meu saco não mal, tira coisinhas O meu saco não mal, tira coisinhas E eu quero te ver O meu saco não mal, tira coisinhas O meu saco não mal, tira coisinhas Pois é que a minha gente É uma missão Vai acabar na exceção, não tira com a filha, vai ficar de novo!